Bolo quentinho, fácil, de frigideira, você faz em apenas 12 minutos, sim! Hoje é o dia que eu vou te ensinar a fazer essa receita incrível, maravilhosa, de bolo de fubá de frigideira, vegano, bolo que é amigo dos animais, é amigo do planeta Terra, porque receitas veganas são mais sustentáveis e é amigo da sua saúde também, então já deixa o seu like, porque quando você deixa o like, você faz esse vídeo aqui chegar em mais pessoas que também estão procurando a mesma coisa que você está procurando. Eu sou a Camila Litorino, eu sou bióloga e eu pensei ao contrário pra você que ama o planeta Terra, que ama os animais, que ama a sua saúde, então se inscreve no canal e ativa o sininho. E claro que eu queria lembrar que esse vídeo aqui está sendo apoiado, patrocinado pela Oral Clear, que é a primeira e única indústria de escovas brasileiras, 100% nacionais, sustentáveis, ecológicas, feitas de bambu. Já pensou em trocar sua escova de dente poluente de plástico por uma escova ecológica? Pense agora, vai aqui no link que está aqui na descrição e dá uma olhadinha, porque vale a pena, você ajuda o planeta, você vai ver, é incrível, com uma ação simples a gente consegue ajudar todos os animais e o planeta Terra. Bora pensar o contrário. Essa receita foi inspirada na receita de bolo de fubá do canal Amor Pela Comida. A diferença é que eu veganizei essa receita aqui, eu mudei alguns ingredientes, ela vai ficar boa do mesmo jeito e ela ainda é sustentável, porque não tem nada de origem animal. Vamos começar? É muito simples, eu tenho um potinho aqui de vidro, ele vai ficar um bolinho bem fofinho, bem gostosinho para o café da tarde. Eu vou usar aqui fubá. Eu queria te dizer que eu uso fubá orgânico porque o milho no Brasil é transgênico, eu já expliquei porque eu não como transgênicos e porque não é sustentável consumir transgênicos nesse vídeo aqui que você pode checar se você quiser, mas se você não encontrar fubá orgânico, use o normal mesmo, aí não tem jeito, né? Vou usar também farinha de aveia. Você que é celíaco ou celíaca, você pode comprar aveia sem glúten online, não precisa sair da sua casa, depois você bate a aveia no liquidificador para virar farinha. Muito fácil. Vou usar também aqui polvilho doce. E aí você vai me perguntar, Camila, posso substituir o polvilho doce? Porque aqui onde eu moro, não acho. Se você estiver me vendo do exterior, você pode substituir o polvilho doce pela tapioca flour, que dá no mesmo, tá? Ou por amido de milho, desde que seja orgânico, porque de novo, amido de milho é transgênico no Brasil, ou fécula de batata, tá? Então, se você não achar, tem opções. Vou também adicionar açúcar demerara. E agora eu vou misturar os secos. Bem, agora que tá tudo misturado, eu vou abrir aqui um espacinho aqui no centro, onde eu vou jogar os ingredientes úmidos. Então eu vou pegar aqui o óleo. Eu vou usar óleo de coco, porque coco super combina com bolo de milho, bolo de fubá, tá? E também ele é bem saudável. Então eu vou adicionar aqui o óleo de coco. E eu também vou adicionar aqui um ovo vegetal, que na verdade é igual a uma colher de sopa de linhaça, mais três colheres de sopa de água. Então eu já deixei aqui a linhaça descansando na água, por mais ou menos uns 10 minutos, tá? Ela vai criar uma espécie de mucilagem. É essa mucilagem que a gente quer, tá? Que ela vai dar estrutura no bolo. Então eu jogo aqui. Não precisa moer a linhaça, é muito fácil, essa receita é fácil demais. É o bolo mais fácil do universo. E eu vou adicionar também essência de baunilha, que é opcional, mas fica uma delícia. Agora é só misturar. A massa já tá misturada, tá linda, com cara de massa de bolo. E agora, antes de adicionar o fermento, muito importante, eu vou pegar aqui uma frigideirinha. Dê mais ou menos, a minha tem 12 centímetros, tá? Essas frigideirinhas, olha só que bonitinha essa frigideirinha aqui. Eu vou pegar e eu vou pegar um pouquinho do óleo de coco com um pincel e eu vou untar com o óleo de coco a minha frigideirinha. Mesmo que ela seja antiaderente, tá? Porque aí fica mais fácil do bolo sair. Bolo de frigideira, facílimo de fazer. Fica pronto super rápido. E eu vou, então, finalmente adicionar o fermento químico. Que é só no final, tá? Pego a minha frigideirinha e coloco a minha massinha de bolo. E agora o que eu vou fazer é que eu vou levar no fogão. Vamos lá? Bem, eu tô aqui no meu fogão e olha só que interessante. Esse bolo aqui, ele é muito sensível ao calor. Então o que eu fiz? Aqui tá a grelha do fogão. Eu vou colocar uma segunda grelha aqui em cima. Peguei no mesmo fogão, coloquei em cima, porque vai ter que ser grelha dupla, tá? Pra ele não torrar embaixo. Então eu coloco aqui na chama a menos forte de todas que eu tiver no meu fogão. Ligo e ponho o fogo mais baixo de todos, tá? Se o seu fogão, ele for realmente muito potente, aí você coloca três grelhas. Agora eu vou tampar, eu só tenho... Esse tampão gigante não vai funcionar. Eu vou pegar essa tampa aqui, que é bem velha, gente. Desculpa pela tampa, tá? Mas é o que tem. Coloquei aqui a tampa. E agora eu vou aguardar 12 minutos. Só que eu queria te dizer que depende um pouco do fogão. No meu demoro 12. Se for um pouco forte, o seu deixa só 10, tá? Bem, já tá aqui 12 minutos. Vou desligar o fogo. Colocar na outra boca, que tá um pouco mais fria. E vou deixar ele esfriando aqui por uns 10 minutos, mais ou menos. Tô chegando com o bolo pronto. Olha só como é que ele fica. Fofinho. Vou colocar ele aqui no prato. Assim. Olha, ele desenforma super fácil. Olha que gostoso. Gente, e o cheiro. Hum, que cheiro delicioso. Super combina com óleo de coco. Sério. E se você não tiver óleo de coco, você pode colocar um pouquinho de coco ralado, que fica uma delícia também. E agora tá na hora de experimentar. Vamos lá. Hum, tá com uma cara super boa. Que super fofinho. E a linhaça deixa ainda mais integral. Fica muito gostoso mesmo com a linhaça. Vale muito a pena fazer essa receita. Você gostou? Então compartilha com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp e Facebook. Essa receita vale a pena e é muito fácil de fazer. É isso aí. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho